Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Barabara, bará, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! Isso é Alex Ferrari! E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó! Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara, barabara 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 Barabara, barabara 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 Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Bebes hasta esa noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca Son tus ojos marrones, tú eres a ver, está verdosa Este cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you Y quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora si me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tu en cambio que tienes memoria de pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda No te no tiene nombre, no lo da tu mirada I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you Y quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you Y quiero que te dejes querer Oh 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.